Você pode mapear, você pode usar pra movimentar pelo mapa, você pode criar menus que vão aparecer com esses botões. Eu tô falando desses botões aqui de baixo, né? Que isso daqui é um trackpad, substitui o mouse muito, muito bem. Ele reconhece quando seu dedo tá ali ou não, você esbarrou sem querer ou não. A comparação dele é imediata com o Nintendo Switch. Eles querem deixar claro que é um PC. Você pode instalar o que você quiser nele, você pode colocar o periférico, o que você quiser. Voltei, tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victor Emini, como vocês podem ver, eu amo consoles portáteis. E hoje a gente vai ver aqui o lançamento de um novo console. Pelo jeito o nome dele é Steam Deck, que se eu não me engano é o mesmo nome de um negocinho que já existia da El Gato. Não é? Mas ele é da Valve. Se eu não me engano a Valve é a marca que criou Half-Life, que criou Counter-Strike. Ou será que é outra Valve? Eu não sei. Eu, como vocês sabem, eu amo consoles portáteis e tudo isso, mas eu vou descobrir essas coisas agora com vocês. Eu tenho basicamente todos os consoles portáteis que lançaram agora em 2021. Pelo menos esses chineses. Tenho PS Vita, tenho também praticamente todos da Nintendo, todos da Sony. Eu gosto muito disso. Mas não sei nada sobre esse console. Então vai ser não um review nem nada, vai ser um react. Descobrindo aqui com vocês e pontuando as coisas que eu acho que pode ser importante a gente analisar. Todas essas informações são novas. Esse console acabou de ser anunciado. Vários youtubers aí já fizeram vídeo. Eu ia deixar esse vídeo pra sair amanhã durante o Retro News. Mas tem tanta gente falando sobre ele. Já queria aproveitar e falar rápido sobre ele. Bom, vamos assistir todos os youtubers que eu vou passando aqui. Eu vou dar um like. E você também aproveita e dá um like nesse vídeo aqui. De repente se inscreve. E vamos descobrir aqui o que a gente sabe sobre o Steam Deck. Esse daqui é o primeiro vídeo hands-on dele. Então esse cara, ele tá segurando ali o console, o Steam Deck. E ele tá na Valve, na empresa, pra poder mostrar. Provavelmente ele não pode sair na rua com ele, coisa assim. Olha só o console, que coisa bonita. Então ele passou os últimos dias testando e trocando ideia com as pessoas que criaram. Tem bastante coisa que ele tem que mostrar. Mas, basicamente, esse daí é o Steam Deck. Uau, muito bonito, hein? Olha só. Tem aqui já o Doom Eternal, Hades Control, Star Wars Jedi, Fallen Knight, eu acho. Não sei. Fallen Order. Olha só, o D-pad e o analógico é um do lado do outro. Isso aqui embaixo é o quê? É um touchpad? Mesma coisa do outro lado também. Os botões de comando do lado aqui do analógico. Interessante. Tô curioso ainda pra descobrir o que é isso aqui embaixo. Ele tá dizendo que pode parecer estranha essa combinação deles aqui do lado. Mas assim que ele segurou, ele sentiu que é perfeito a combinação. O gatilho é um pouco macio pra ele. Mas é importante deixar notado que essa versão que ele testou ainda não é a versão final. Olha, tem botões atrás, que nem os botões do Xbox Elite. Os botões de gatilho aqui atrás, assim. Olha, isso embaixo é trackpad de precisão. Interessante. Ele tá explicando que isso é uma coisa que eles estão criando há muito tempo. Pode ser usado pra muitas coisas. Você pode mapear, você pode usar pra movimentar pelo mapa. Você pode criar menus que vão aparecer com esses botões. Eu tô falando desses botões aqui de baixo, né? Que isso daqui é um trackpad de dedão. Substitui o mouse muito, muito bem. Ele reconhece quando seu dedo tá ali ou não, você esbarrou sem querer ou não. A comparação dele é imediata com o Nintendo Switch. Imediata. Eles rodam uma versão de SteamOS. Então, o sistema operacional da Steam. Mas é um PC. Eles acham que as pessoas... Eles querem deixar claro que é um PC. Você pode instalar o que você quiser nele. Você pode colocar o periférico que você quiser dele. É melhor você pensar nele como um PC que tá preso num controle. E não só num videogame. Eles não querem bloquear a gente de falar... Olha, você só pode usar o nosso sistema operacional. É um computador. Você pode modificar o que você quiser. Instalar o que você quiser. Eles querem que a comunidade fique livre. Ele tá falando aqui que isso significa que você pode fazer o que você quiser. Você pode colocar um mouse, um teclado. Você pode entrar na internet e procurar. Você pode ligar um monitor. Você pode fazer... Fazer o que quiser com ele. Ele é um computador que... E eles te incentivam a instalar coisas e fazer o que você quiser lá dentro. Olha o tamanho dele, cara. Gigante essa tela. Muito legal. E se você estiver jogando na Steam, por exemplo. Você pode jogar um pouquinho no computador. Parar de jogar. Abrir o console. Começar a continuar o mesmo jogo ali. Desligar. Voltar a jogar na Steam. E, cara, eu tenho alguns jogos na Steam. Agora o que eu tô pensando... Eu tenho vários jogos na Steam. Tipo, eu já comprei na Steam pelo menos uns 8 ou 10 jogos. E eu nem jogo... Eu nem tenho PC. Eu só comprei pra poder instalar nos meus consoles portáteis. E agora, se eu puder instalar nele... A própria Valve tá desenvolvendo um dock feito pra ele. Pra transmitir a imagem dele pra TV. Mas você pode usar vários. O cara ali imprimiu uma em 3D, por exemplo. Dentro desse console, você roda jogo de Windows e Linux. Não tem diferença. Você baixou o jogo, pôs pra rodar. Não importa se é Windows ou Linux, ele ia rodar. Muito legal. Vamos descobrir agora sobre o poder interior dele. Eles estão falando que eles fizeram parceria com uma empresa. E eles estão fazendo toda a arquitetura ali de dentro, do CPU. Pra ficar o melhor possível. Mas eu não entendo muito dessa parte, pra ser sincero. Que suporta todas as últimas funcionalidades. Como, por exemplo, o Ray Tracing. Que, se eu não me engano, é um reflexo de verdade nas coisas. Porque até agora, o PlayStation 5, nada tinha Ray Tracing. O reflexo não era de verdade. O reflexo, ele era projetado pra parecer verdade. Você vai conseguir rodar vários jogos de PC, na velocidade normal, sem ter problema. E a qualidade é muito bom, e ele roda macio. Eles vêm em 3 modelos, mas todos vêm com a mesma potência. Só que os valores são 400 dólares, 529 dólares e 649 dólares. Tudo isso dependendo do tamanho do espaço. A memória de todos eles são SSD. Você consegue fazer um upgrade. Mas você pode também colocar ali um cartãozinho microSD pra expandir ainda mais. Então você nem precisa, porque ele expande no máximo pra 500 gigas. E tem cartãozinho de 1TB já. Então são 7 polegadas de tela. E são 720 pixels de resolução. O que pode parecer pouco, mas pra um console desse tamanho é ótimo, na real. A bateria pode durar de 2 a 8 horas. Se você tá diminuindo o FPS, você pode jogar por mais horas até. Na caixa, vem com o adaptador. Vem com o case. Vem com o microfone ali dentro já, instalado. Isso é muito bom. Eu esqueci de ver, mas eu acho que a tela é touch. Não sei agora, tô em dúvida. Ele tá perguntando se tem algo pra ver a luz ambiente. Ele perguntou ali, isso é interessante. Ele perguntou, vai ter algum dock que vai funcionar? Ele falou, a gente vai produzir um. Não sabe se vai ser na venda ainda. Mas ele falou, olha, qualquer dock que você comprar vai funcionar. A gente produziu ele. Você pode entrar em qualquer site, comprar outro dock, vai funcionar. Qualquer periférico que conecta com USB vai funcionar. O cara funcionou com o Apple AirPod da Apple e funcionou na hora. Falou que tem também uma saída de headphone ali em cima. Então, mesmo que você não queira Bluetooth, você põe. Ele perguntou se vai ser possível ajustar a configuração dele ali. A configuração de gráfico. Ele falou que é meio que automático, mas ele deixa o mais balanceado possível. Ele perguntou se dá pra fazer upgrade de alguma parte dele. Ele falou que não. É tudo travado lá dentro. Ele falou, olha, com o seu console da Steam, eu posso entrar na loja da Microsoft? Eu posso entrar na loja do concorrente? Ele falou que você pode. Você pode fazer o que você quiser. Ele tá falando que você pode sempre fazer o que você quiser. O multiplayer local, ele tá perguntando agora. Ele vai falar que é igual a qualquer PC. Se você vai jogar... No seu PC, você ia conseguir jogar aquele jogo multiplayer? Se você ia conseguir, você vai conseguir. Se você tiver dois controles, você consegue jogar na mesma tela. Se tiver outra pessoa, você consegue jogar multiplayer dentro de um servidor, com outro computador. Um servidor local, você consegue criar ali também. Por que colocar os analógicos na mesma linha, Ao invés de colocar ele em linhas diferentes, que nem os controles da Nintendo? Ele disse que... É o layout que eles estavam querendo e funcionou muito bem. Ele perguntou se tem botões escondidos que ninguém sabe ainda. Ele tá mencionando ali dos botões que estão ali atrás. E aqui ele está perguntando, e sobre quantidade? Vocês estão produzindo quantos? Porque vocês sabem que tem gente que compra vários pra revender. Tem bots que compra vários, né? Pra essa galera pra revender. Vocês estão antecipando, mais ou menos, a quantidade de números ou a demanda? Ele tá falando que eles estão criando um sistema de reserva. E ele vai anunciar esse sistema ainda. Eles não podem produzir tudo de uma vez. Eles vão produzindo aos poucos. E as pessoas vão reservando e vão comprando. Mas eles não tem como produzir tudo de uma vez. A última pergunta agora. Aí ele tá perguntando agora. Uma pergunta importante. Ele tá perguntando pros desenvolvedores, pros criadores. Vocês estão antecipando algum upgrade dele? Vai ter uma versão 2.0 dele? Vocês estão esperando que outras marcas vão usar o SteamOS no produto deles? E ele tá respondendo que ele vê isso só como um novo tipo de categoria. E ele espera que seja uma boa ideia. Ele espera que no futuro tenha mais funções. Outras pessoas estejam criando, usando também o SteamOS. Qualquer pessoa que quiser instalar o SteamOS em outro aparelho vai poder instalar gratuitamente. Tá liberado. É free license. Qualquer manufacturer, qualquer marca pode usar o SteamOS pra colocar. Galera, que coisa linda. Que filosofia linda. Que filosofia linda. Por que que a Nintendo não pensa assim, né? Vamos ver mais algum aqui que eu acho que eles também fizeram, ó. Vamos lá. Esse vídeo aqui é mais rapidinho. E ele vai ter algumas informações. A gente já finaliza e fala mais um pouquinho aqui sobre o que a gente acha sobre ele. Tem 6 GB de RAM. E aí a gente viu ele rodando vários jogos muito respeitáveis. Tipo Star Wars. Eu acho que, mano, não é possível que ele rode aí até um, sei lá, um Cyberpunk. Uns jogos bem pesados aí no futuro. Muito da hora. Ele é um computador. Olha, tem motion control também. Você viu ele ali movimentando a tela com motion control? Isso é irado. Dá pra fazer a expansão do espaço, que nem a gente comentou antes. O que vocês acharam aí desse console? Muito maneiro, né? Steam Deck. 400 do Leta. É o mais baratinho dele. Revolucionário. Revolucionário. Tudo que os desenvolvedores falaram ali que é aberto. Você pode instalar as coisas da Steam. Pode instalar as coisas da Microsoft. Deve poder instalar as coisas da Xbox, sei lá. Jogar Cloud Gaming. Com certeza, já já, vai sair algum OS muito parecido com o Switch. Pra poder instalar aí dentro de jogar jogo de Switch. Não duvido nada. E a filosofia deles de que... Isso é um PC. Você pode instalar o que quiser. Eles estão criando, além disso, o programinha que vai rodar ali dentro. E esse programinha que é da Steam. Então, se você já comprou qualquer jogo na Steam de Linux ou Windows, você vai poder colocar ali. É só um programinha. E esse programinha é aberto. Qualquer outra empresa que criar consoles semelhantes. Se quiser instalar esse programinha ali dentro, pode instalar. Pra eles é melhor. Manda brasa. Filosofia linda. Adorei. Tô apaixonado pela marca. Eu já tenho orgulho. Porque meus vídeos aqui... Eu sempre recomendo que vocês comprem os jogos na Steam. Sempre que eu mostro como instalar um port. Instalar alguma coisa nesses meus consoles portáteis. Eu falo, compre o jogo na Steam original. Pega os arquivos. E aí a gente progride com o tutorial. Porque eu não quero que vocês baixem aí pelo Google. Sabe? Porque eu gosto que... Eu amo a Steam. Eu acho que a Steam é ótima no que faz. E tá abrindo aí a porta pro futuro. Os jogos de lá normalmente tem um preço muito honesto. Pra sempre. Pode ir lá em qualquer console. É maravilhoso. Gostei muito. Gostei muito. Galera. Quero saber o que vocês acham. Se estão interessados nesse console. Já querem comprar. Tem mais informação que eu não cobri aqui. Que vocês já ficaram sabendo por outro youtuber. Isso foi meio que uma reação. React, tradução em tempo real. Eu fui assistindo o vídeo. Descobrindo com vocês. Não sabia do que se tratava. E sem dúvida nenhuma é muito melhor. Do que tudo que eu podia ter imaginado. Adorei tudo que eu vi aqui até agora. Curti. Curti muito. Curti muito. Tô curioso pra saber o que vocês acharam. Vocês vão comprar? Eu já tava... Juro. Agora vou ser sincero com vocês. No final desse vídeo. Eu já tava pensando. Se eu vender todos esses meus consoles aqui. Ficar só com um ou dois. Será que eu consigo comprar esse daí? Era isso que eu tava pensando agora. No finalzinho do vídeo. Porque... O preço dele é bem salgado. Mas... Eu ia adorar fazer vídeo com ele aqui pra vocês. Mostrar várias coisas. Porque é lindo, mano. Que coisinha linda. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Quero agradecer a vocês que estão assistindo até o final. Vocês que estão aqui no final me ajudam muito. Se você quiser continuar me ajudando, considera de repente se inscrever, deixar um like, comentar. Tem também o botão de seja membro aqui embaixo. Se você não puder virar membro agora, compartilha esse vídeo pra alguém ou pra algum amigo, família, outros grupos. E manda foto da sua coleção lá no meu Reddit. É reddit.com.br. Barra VictoriaMini. Só pesquisar VictoriaMini lá. E se você posta uma foto da sua coleção, você aparece aqui no vídeo. Por exemplo, essa daqui é a última foto que postaram lá. E eu espero ver a sua foto lá depois também. Muito, muito obrigado por você ser parte dessa jornada. Meu nome é VictoriaMini, como sempre. Eu volto no estante. Tchau, tchau.